Tá piscando, tá gravando, bom dia Vamos aqui fazer aquele caminho de volta pra casa, hoje só no sossego, que hoje é sábado Com certeza não vai ter muvuca, vai ser tranquilinho pra voltar Assim esperamos, vamos ver na castelo, né, porque na castelo, como hoje é feriado, né, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida Vai ter romaria, vai ter passeada, vai ter sei lá o que Então vamos ver, um solzão que vai aparecer aí pelo jeito Não sei se esquenta, mas clareia pelo menos, né Um buraco, buraco, buraco Eu coloquei o videozinho de ontem No fim, só gravou dois minutos e meio Acabou a bateria da máquina E eu só fui perceber quando chegou aqui no serviço Que não tava gravando Acontece, paciência Pessoal, acho que eu sou louco Fico falando sozinho Pessoal que trabalha comigo, acho que eu sou maluco Mas pra quem que você tá? Você vem falando sozinho Ó Tô sozinho, porra Tem sempre alguém andando comigo aqui Deus, né Deus tá sempre com a gente Tô sozinho Tô sozinho Mudei a configuração aqui da máquina para fazer a gravação dos vídeos em uma única parte. Porque se eu ponho no automático, deixo ele sem medida nenhuma, está fazendo vídeos de 25, 26 minutos e cortando. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas fica quebrando, às vezes os vídeos dão 30 minutos, aí fica uma parte de 25 e uma parte de 5, fica ruim. Mudei a configuração aqui, vamos ver se hoje grava um vídeo inteiro. Grava um único vídeo. Vai dar mais trabalho para subir, mas pode ficar melhor, eu acho. Quando eu tiver um computador que... Que dê certo... Vamos dar certo aí, tio! Quando eu tiver um computador que dê certo, de editar os vídeos... Aí eu dou uma reduzida, dou uma melhorada... Por enquanto, meu computador não dá para fazer isso. Para subir os vídeos já está foda. Enquanto eu não tiver internet que presta em casa, vai ser complicado. Estou subindo os vídeos no trabalho, mas está difícil. Nossa, olha a calça dos malucos, meu irmão. O cara deve ser pintor, né? Não é possível. O cara não anda com uma roupa dessa na rua. Vamos por aqui, que o mano não quer deixar a gente passar por lá. Ah, então, a gente passa por aqui, velho. Uh! Que papelão, hein? Papelão? Que papelão! Lembrei da tíola. Rau! Rau! Custonzeiro andando na boa. E aí E aí Se inscreva no canal. Está piscando? Está piscando. 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 No vídeo da vinda E acabou não saindo Que a bateria acabou Mas assim Ele dá parabéns para a criançada Parabéns para essa molecada Que Deus dê muita sabedoria Para cada um deles Para que eles possam Ser pessoas boas E fazer o bem pelo país E pelo mundo E ser melhor do que nós estamos sendo Melhor do que nossos pais foram E é isso aí Sempre respeite os mais velhos Obedeçam seus pais Estudem Tenham respeito pelas pessoas Acho que isso aí é o básico É o que todos deviam aprender É o que todos deviam fazer Na verdade Mesmo os que não são crianças A gente precisa de um país melhor Mas para isso as pessoas têm que ser melhores Cidadãos têm que ser melhores E a formação começa de casa Não é da escola não Papai, mamãe Vocês aí que tem que dar Amor, carinho, educação Ensinar respeito, limite E tudo isso para os seus filhos Não é fácil Não é fácil Eu tenho dois filhos Um casal, né É difícil pra caralho Tem que ter muita paciência Tem que insistir bastante Muitas vezes A gente tem que insistir Bastante Para que eles realmente aprendam E saibam dar valor Para essas coisas É uma missão dura Pombinha, pombinha É realmente uma missão difícil Mas quem falou que seria fácil, né Como diz um amigo meu A hora de virar o zoinho É bom pra caramba Quero ver depois Por isso que pra ser mãe Eu pra ser pai E aí, tio Para a série Por isso que pra ser mãe Eu, pai Preciso que você esteja preparado Então, molecada Se liga, hein Camisinha Pra evitar uma gravidez indesejada Pra evitar doenças Né Como disse o tiozão Num vídeo dele Dessa semana Talvez os mais prejudicados Dessa história Sejam as mulheres Porque Além de toda a preparação física E emocional Que tem que ter Pra ser mãe Pra ser mãe, né Pro homem é muito mais fácil Não deu certo, né Tchau Falou Um abraço Se vira aí Né A gente sabe aí Que tem pensão E tudo mais Mas eu sei de casos aí Que É bem complicado, hein Que o cara ganha Às vezes Não dá pra pagar Nem o dele Que dirá Uma pensão Então Cuidado sempre Mande prevenido Leva uma camisinha Na sua carteira Ou você, menina Na sua bolsa Que é legal É gostoso Mas desde que seja feito Com responsabilidade Abonne-se Abonne-se Talão Business rock Comunista Flo Bram Fra Check Então Be Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí 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 E aí